Olha, o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos está pedindo a colaboração da comunidade. É que neste fim de semana tem uma ação nas ruas de Blumenau. É um pedágio nas Sinaleiras e quem tem os detalhes pra gente é o Maurício Catani. O Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene aqui de Blumenau, vai realizar mais uma edição do Pedágio Solidário, que vai acontecer neste sábado das 8 da manhã até o meio-dia nos principais semáforos de Blumenau. Ao longo de 28 anos, o Serene já atendeu mais de 12 mil adolescentes e adultos e agora está precisando de voluntários pra ajudar no pedágio que vai acontecer amanhã. A gente conversou com o pessoal da organização. Precisamos de apoio de voluntários. Nós teremos em torno de 20 pontos de arrecadação em toda a cidade e também em alguns bairros aqui de Blumenau. Então a ideia é nós termos esse pedágio pra divulgar a instituição e também arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos. Pra quem tem interesse, na verdade, em ajudar no dia do pedágio, como é que faz? Isso. Basta ligar no 3702-1900, entrar em contato conosco aqui no Serene e a gente pega o nome, o telefone e pode prontamente também nos ajudar a ser voluntário por essa grande causa. Conta pra gente um pouquinho do que é feito aqui no Serene. Isso. O Serene é um tratamento e recuperação, acolhimento de pessoas com problemas de álcool e drogas, pessoas que estão à margem na sociedade por conta do uso e abuso dessas substâncias. E o objetivo é devolvê-las de novo pra sociedade de uma forma mais tranquila e com mais qualidade de vida. Aproveitando, fazendo convite novamente pra comunidade pra ajudar nesse pedágio que acontece agora no sábado. Isso, exatamente. Pedágio do Serene, então pedágio a favor da vida. Então convida a todos, voluntários e também doadores, que possam estar dando a sua contribuição em prol do trabalho do Serene. E o que vai ser feito com o que for arrecadado? Isso. O objetivo da arrecadação é manutenção dos trabalhos de continuidade dos trabalhos do Serene. Reforçando, então, amanhã tem mais uma edição do pedágio do Serene. Das 8 da manhã até o meio-dia nos principais semáforos aqui da cidade de Blumenau.